A gente estava ali na área central e, como sempre, realizando abordagens ali em busca de alguma coisa que estivesse de ilícito com as pessoas. Então, ao avistar dois indivíduos ali na Praça da Matriz sentados em um banco, a nossa equipe realizou a abordagem, constatou-se que estavam nos entorpecentes, como não foi encontrado nada, eles iriam ser liberados ali. E, entretanto, ao ser checado o celular de um deles, foi visualizado uma placa de uma moto. Então, ela ser puxada pelo nosso sistema, ser contatada o copom para que fosse puxado no sistema, dando uma moto furtada em data de 12 de julho, aqui na cidade de Campo Morão. Então, diante dos fatos, a gente foi até a casa do menor, conversamos com a mãe dele, e a gente acabou conseguindo aprender a recuperar a moto na casa dele. Essa moto aí, a placa dela é de Mamborê, mas ela foi furtada aqui na cidade de Campo Morão. Isso, a placa é de Mamborê, mas o dono dela veio para Campo Morão e acabou sendo furtada ali na Francisco Ferreira de Albuquerque. Quais serão os procedimentos agora tomados? Bom, foi feita toda a documentação e vai ser agora ele encaminhado até 16ª, pela situação de a gente ter encontrado a moto na casa dele. Ele informou aí a polícia militar se essa moto seria produto de furto ou se ele teria comprado de alguém? Não, primeiro ele disse que não existia moto alguma, né? Depois ele acabou falando que a moto era furtada e que iria vender para um parceiro dele. E aí E aí